E foi exatamente aqui nesse local conhecido como Praia do Sossego que um homem de aproximadamente 33 anos, identificado apenas por Edinho, se afogou. Pediu para o Adair se mostrar aqui o local exato onde ele se afogou. De acordo com informações, ele veio com um grupo de pessoas fazer a limpeza aqui do balneário para a retomada dos trabalhos aqui. Praia do Sossego, como muita gente conhece, é um local bastante visitado por pessoas que vêm para seus momentos de lazeres, final de semana, tomar banho, se divertir. E foi aqui que o senhor, identificado apenas por Edinho, de 33 anos, desapareceu. Foi tomar um mergulho aqui e acabou que não voltou mais. O Corpo de Bombeiros fizeram buscas ontem na intenção de tentar encontrar o corpo. Mas não foi possível. Mas que hoje a equipe do Corpo de Bombeiros, na pessoa do Tenente Delvan, iriam retomar as buscas. Nós estamos dando continuidade, né? As buscas desde ontem, que se iniciaram por volta de 1h30 até o fim da tarde. E hoje nós estamos, como você vê, nós estamos dando continuidade a esse trabalho na busca, com o intuito de encontrar essa pessoa que se... Eu acredito que foi mais uma fatalidade aí, não sei qual for o motivo que levou as causas. Tudo indica que pode ter sido, segundo informações populares, que ele estava sobre efeito de álcool, uma combinação propícia para esse tipo de acidente. Então nós estamos aqui na continuidade, na busca aqui, na esperança de encontrá-los. Tenente, quais os procedimentos que estão feitos aqui por parte da equipe do Corpo de Bombeiros? Os procedimentos são esses. É de fazer as buscas, né? Fazer a busca e... Até mesmo porque é o trabalho da corporação. É dar uma resposta, uma pronta resposta para a população nesse sentido. Com segurança, né? Afim de se evitar e também orientamos a todos que quando for entrar no rio, que o rio, ele... O rio Mearim, ele tem essas águas calmas, mas parece muito perigoso. Quando a pessoa ignora os riscos. Tem que fazer isso com segurança, né? Então estamos aqui prestando serviço para que possamos concluir com o êxito do trabalho. Tenente, a mídia bate bastante nessa questão. Também as autoridades, nas precauções que as pessoas devem tomar ao ingerir bebida alcoólica e for tomar banho nas águas do rio Mearim. É um perigo, né? É um perigo. Tem que ter todo o cuidado. Nada pode ser feito de forma, assim, aleatória. Tem que ter um pouco de conhecimento, de domínio no meio líquido. A pessoa tem que saber nadar, dominar, estar sobre uma superfície líquida. Então isso aí, a pessoa tem que ter essa segurança. E também evitar que ele entre dentro da água sobre condições impropícias para isso. Ou seja, ele acabou de fazer a sua refeição e tem que esperar a digestão. Porque se ele for cair dentro d'água, esse também é um dos motivos que acometem muitos acidentes. É a ingestão de bebida alcoólica. Já ele perde praticamente 50% das suas atividades motoras. Então isso é muito perigoso. Aumenta em, eu digo, 90% a possibilidade dele se acidentar na água. Tenente, as buscas irão até que horas? Olha, as buscas, como costumamos, a gente faz, segundo os protocolos da corporação, a gente faz até as 18 horas, até o fim da tarde, quando não há mais possibilidade de visibilidade. Então, a gente reinicia no dia seguinte. E parece que após 24 horas, o corpo, ele boia, né, Tenente? É, essa é a probabilidade de aguardar, de espera, né, que o corpo, ele apresenta um certo volume, né, começa a ter volume e vem a superfície. E essa é a esperança que a gente vem encontrar. Ainda hoje, não sei, só vai dizer aqui as condições aqui que a gente está de busca que nós estamos fazendo.